O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo divulgou o balanço da movimentação do aeroporto de Aracatuba Apesar da alta no número de passageiros, o aeroporto ainda segue como um dos menos movimentados do estado Há mais de 50 anos, o aeroporto Dario Guarita, localizado em Aracatuba recebe pessoas de diferentes partes do Brasil O último levantamento do DAESP, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo mostra que de janeiro a novembro deste ano, mais de 93 mil passageiros passaram por aqui Um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado Apesar do aumento no fluxo de passageiros em muitos aeroportos do estado o de Aracatuba ainda continua sendo um dos menos movimentados de São Paulo e quem utiliza o serviço aponta alguns motivos Aqui só tem uma opção de empresa aérea e só uma opção de voo Então aqui só opera voo para Campinas e por uma empresa aérea A gente não vê uma situação de outras empresas oferecendo novos voos, novos horários para a gente ter uma possibilidade de flexibilização, de organizar nossa agenda O Sérgio, que é representante da Associação Brasileira de Agências de Viagem sabe da dificuldade para embarcar na região de Aracatuba O valor da passagem aérea de Aracatuba para São Paulo que no caso nós temos para Aracatuba virar copos em Campinas é normalmente o dobro, se você for comparar com saídas de São José do Rio Preto Presidente, Presidente ou Bauru Cidades que são servidas por mais de uma companhia aérea Portanto existe uma oferta muito maior de voos, não só para a capital, mas também para o aeroporto de Campinas Desde o início do mandato do atual prefeito, Dilador Borges, em 2017 a melhoria no aeroporto da cidade tem sido uma promessa do executivo Mas até agora, nada foi feito A única companhia que opera aqui, ela sai com três voos diários de ida e de volta e esses três voos praticamente vão lotados E a nossa intenção, enquanto poder público, é, e estamos fazendo, é reunindo todos os prefeitos da região para reivindicar, junto às companhias aéreas, uma outra companhia para que possa, não só concorrência, que é salutar para todo mundo mas ao mesmo tempo também desafogar um pouco o que acontece hoje Nós pretendemos que em 2019, agora, no ano que vem nós já tenhamos, pelo menos, uma segunda companhia aérea operando aqui no aeroporto de Aracatuba